Oi! Acorda, Nequinha, para tomar mingau. Hã? Acorda para eu derramar esse gregão. Leca! Quem é Coscó na hora dessa? Poxa que ódio, velho. Que trânsito na hora dessa, Coscó? Olha a hora, Coscó. Sai de cima aí. Sai de cima aqui! Vai descansar uma cebola. Vai bater uma cebola Sai, sai de cima de mim Deixa o olho Deixa eu só Eita, nojeiro Você tá bem, né, Coscol? Essa hora, hein? Vá, pá Deite aí Durma aí Que não vai Vai bater sua brunha no banheiro Vai, Coscol Essa hora Oxi Por que você não bate palminha? Ah, Coscol Me desce palminha dessa Pelo amor de Deus Oxi Só pensa em transar Atrasar, atrasar O dia o tempo todo E como você consegue A gente tá te transar Que só dá uma Oi 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 Olha pra aí Oi Não, cara Agora é pra dormir Vai dar massagem aí, Coscol Dormir Coscol Uma massagem Das minhas nádegas Vai dormir agora Tá se mostrando, hein? Apaga isso aí, vai Vou apagar, não Apaga, apaga Apaga, apaga Apaga e vai Me acordou, não foi? Agora você vai acordar Fazer a massagem Bora, bonitinho Tá se mostrando Eu não queria largar mesmo Bora, fazer a massagem Que massagem Eu sou até gostei Esteticista Bora, Coscol Fazer a massagem Eu acho que ai me solta, ai me solta, ai Coscor, ele me puxou da cama que eu estava dormindo aqui amor, ele me puxou da cama dele Coscor, você é seu nome, você veio parar aqui, mentira Coscor, você estava com um cara ai que eu não entendi, eu falei neca vai para lá, você sabe que eu estava aqui deitando, ele me pegou, ele me puxou, você é seu nome, não, eu estava deitando, ele me puxou para a cama dele, ele queria me estrupar, você é meu nome, eu sou de confiança, eu trabalho para você há 7 anos, é ou não é, isso é verdade, ai Coscor, tá achando que, tá achando que a boneca é comédia e eu sou o comédia, ô parceiro, isso aqui é para você, isso aqui é sim, vai dormir no corredor do hotel para nunca mais procurar, não fiz nada não Coscor, que milagre não peguei o extintor aqui para dar uma nele, ai Coscor, não fiz nada Coscor,